Olá, estou aqui visitando a casa da tia Miriam. Tudo bem, tia Miriam? Tudo bem. Famosa tia Miriam, acabei de fazer um recebido aqui, quer dizer, gravar um pequeno vídeo com ela aqui. Sim, estou percebendo que ela está feliz, né tia Miriam? É, não sou da Rida, eu sou feliz. Muito feliz, exatamente. Mas agora mais ainda, né? É, mais ainda. Chegou na hora certa, né? É um pouco que está muito feliz agora com ela. É porque aqui em casa aqui é galinha, é porco, é pato, é tudo aqui é junto comigo. Tudo junto. A Miriam só não cria onça e camelo, viu? Até que onça tem dos lados aí também. Tem aí, em cima desses morros aí tem onça. É, exatamente. Tem onça, tem onça. Pois é, a gente está desde sete horas aí andando nessas estradonas, né Chico Luzio? Muitas estradas. Muitas estradas, nós estávamos fazendo as entregas de uma incêndio básica e desde sete horas que a gente anda, viu tia? Aham, mas a gente agradece, né? Não agradece, né? Se é o povo que manda os amandos, ajuda vocês também. Porque se não fossem vocês, nós não era de nada, né? Exatamente. Pois é. Aí a gente fica muito certefeita, agradece eles também e agradece muito vocês. Andar, entregando os recibos e as cestas. E aí a gente fica muito feliz, né? Só de receber também, né? E saber que tem gente de coração. Só um instante, ela adora aparecer. Não, é pra lá, tá filmando pra lá. Aqui, ela adora os vídeos, né? Os vídeos do Chico Museu. A famosa, amora. Sorrisinho, sorrisinho. Muito feliz. Isso, muito feliz. Eita, Chico Museu, Chico Museu. É, porque ela conhece, não é? Se o Chico é de motor, ela já sabe que é ele que é rindo. Agora ela latiu, mas eu nem percebi que eu não escutei o lado do motor. O carro ficou... Não tem caminho pra cá, deixamos o carro lá. Vamos já voltar, porque tá meio aberto lá e tem as cestas lá, enfim. Então, as entregas aí. Pois é. Pois é, isso daí. Estamos encerrando aqui mais um vídeo, aqui na casa de Timirian, né Timirian? Uhum. Dê um alô pros nossos inscritos, Timirian. É, eu mando um abraço pra cada um, um cheiro, como eu disse na história, arrisco quem não puder se abraçar de perto, abraça meio de longe. Isso, exatamente. E aí, a gente fica muito feliz, cada um de vocês, participar aqui. E eu acho que você nunca tinha andado na minha casa, né? Pois não é, mas... E agora você chegou, não é muito boazinha não, mas... Ah, mas eu gostei. Gostei dessa casinha, gostei muito. Estamos aqui. Em breve você tá precisando fazer outra casa, né Timirian? Tô com vontade de fazer lá na Vendestade, porque você riu aí, você nunca tinha andado, ou você tá renda o meu caminho aqui pra chegar até aqui, né? A dificuldade, não é fácil. Aí eu comprei um pedaço de terra na Vendestade, agora eu vou fazer uma casinha pra mim ir pra lá. Muito bem. Que Deus lhe ajude, que dê tudo certo, viu? É. Quando vocês quiserem ir passear, o carro pode ficar na Vendestade, não tem preocupação, e nem a gente ficar mais... Vamos, vamos embora que o carro... Com direito à garagem, viu? Com direito à garagem. Pois acha que o museu vambora andar? Vamos andar só, gente. Vamos andar? A Amora ficou de costas para os nossos amigos. É, Amora, é de frente, Amora. Vamos dar um tchauzinho aqui, vamos. Tchauzinho, oi, feliz... Essa é a Amora, né? É a Amora famosa. Aqui, Amora, olha. E, fala com ele, fala. Isso. Parece que ela mandou até beijo, parece. Não, ela mandou um sorriso. Pois é, Cinti Miriam. Esse foi mais um vídeo aqui pro canal Chico da Coeb. Eu peço que cada um que assiste esse vídeo se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário, na maneira do possível a gente vai tentando responder eles, viu? E, meu, muito obrigado. Até o próximo vídeo, viu? Aê, valeu, obrigado. Tem um apunhado que lhe assiste também. Tem? Ótimo.